Música Parece uma cozinha de restaurante, mas é um centro de estudos avançados sobre nutrição humana em Aberdeen, na Escócia. Em vez dos clientes, são os voluntários para esta experiência quem prova a comida. O objetivo é fazer com que se sintam cheios mesmo comendo menos. O que eu comi faz-me sentir cheio por mais tempo. Não tive vontade de comer nada, entretanto, o que é bom. Música O estudo faz parte de um projeto de pesquisa da União Europeia que pretende identificar ingredientes naturais que regulam o apetite, provocando a sensação de saciedade e ao mesmo tempo reduzindo a fome, o que ajuda a lutar contra a comida em excesso e a obesidade. Estamos a falar de proteínas, ervas, ervas, hidratos de carbono, farináceos e fibras-luvas. Usamos-os numa variedade de produtos, desde pratos cozinhados, a bolachas, iogurtes, refrigerantes, águas, coisas que as pessoas podem facilmente incluir nos padrões alimentares cotidianos. Os voluntários têm três refeições diárias durante 52 dias. Os pesquisadores analisam a reação do corpo a estes ingredientes adicionados à comida. Querem perceber, sobretudo, como estes ingredientes influenciam o controle do apetite, a gordura e a gestão do peso. Os primeiros resultados são prometedores. Funciona bem comigo. Esta comida ajuda-me a sentir cheia e evita que eu comente as refeições. Perdi peso, por isso comigo resultou. O próximo passo é tentar perceber por que razão alguns ingredientes, como as fibras-luvas, nos enchem mais depressa do que outros. O trabalho de laboratório já deu alguns frutos. Algumas destas fibras fazem-nos sentir cheios por causa da presença no sistema digestivo. O corpo humano tem sensores que confirmam a sensação de saciedade. Há também a atividade microbiótica. Alguns ácidos produzidos pelos micróbios interagem com os receptores nas paredes do digestivo e outros locais do corpo, o que influencia a produção das hormonas responsáveis pela sensação de fome. Os objetivos da experiência vão além da luta contra a obesidade na Europa. Os cientistas esperam também contribuir para desenvolver alimentos inovadores e novas tecnologias para o processamento da comida, que devem em breve ser propostas aos consumidores. Estamos a fazer um modelo das reações que estes alimentos provocam no tubo digestivo humano. Quando os testes estiverem prontos, voltamos ao laboratório para desenvolver novos ingredientes e fazer novos exames clínicos. Queremos encontrar parceiros comerciais que possam fazer produtos que as pessoas possam consumir no dia a dia, senão a comida que estamos a produzir não teria nenhuma utilidade nem nenhum valor prático. A comida era muito, muito boa, muito saborosa. Não faltava sabor nem textura, nada disso. A comida era muito agradável. Por isso, se no futuro este produto for desenvolvido e tiver o mesmo sabor, as mesmas texturas e o mesmo aspecto, com certeza que vou querer experimentar. A meta é que em 2016 estes produtos possam estar prontos a servir à mesa dos europeus. A meta é que em 2016 estes produtos possam estar prontos a servir à mesa dos europeus.